E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui na série de Rumo à Lenda Vamos continuar a série aqui Vamos jogar de trovão, pessoal tá pedindo, trovãozão Nessa série aqui eu fico alternando entre trovão, elétrico e chamas, né? Salve aí, Victor75 É nóis Vamos nas torretas aqui, ó Trovãozão, M2 Está com duas melhorias, não vou melhorar mais Certo? Eu devo ter aproveitado alguma promoção que teve muito grande aí, alguma coisa assim Mas o elétrico eu já tô melhorando, tá com 7 E o zangão também tá com 7 Somente essa combinação que eu vou melhorar pra M3 antes do normal, né? No caso, aí depois que eu melhorar eu vou juntar ainda mais pra comprar kit M3 Vamos aqui, trovãozinho Zangão, sem drone, né? Eu tenho esse drone, na verdade tá equipado, deixa ele equipado aí então Proteção, deixa essa mesmo, na batalha a gente vê Vamos de vertigo Pintura animada Suprimento e kit, beleza Vamos lá, batalha Salve aí, carra lindo One Punch Man One Punch É rapaz, eu assisti Bom pessoal, tá entrando aqui, se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo Muito obrigado No canal aí tem vídeo todo dia Às 11, toma esse violento Nada disso Nossa, vocês viram? Volta o vídeo aí, eu druguei vida na hora certa e eu fiquei com o mesmo número de vida logo depois Tipo, eu tomei o dano No que eu druguei vida, eu tomei o dano de novo, fiquei com o mesmo tanto de vida É, enfim Bom, eu queria falar que no canal tem vídeo todo dia Pô, essa combinação aí é covardia também, né? Melhor combinação do jogo Opa, acertar ali, boa Nada disso Qual é a tal delícia? Pega ele Boa Tem vídeo todo dia às 11 e às 8 horas da noite Às vezes muda um pouco o horário, mas geralmente 8 horas da noite 11 e 8 horas da noite, né? Puder ativar o sininho também Eu esqueço de falar Quer dizer, eu sempre falo, mas nesse vídeo aqui eu não tinha falado Então Né? Opa, caixa de ouro será deixada Sera aqui, se eu sei que você quer matar Tá pra lá, ó Olha aqui É, muerte Ih rapaz, morte, tá olhando pra mim Ah, olha isso, mano Pelo amor Fude da morte, me ferrela Que vai pegar, vamos ver Poderoso Donuts Eu não sei falar inglês, velho Pessoal bota o nome em inglês, é brincadeira Pessoal não entende, que eu não entendo Salvei RJ Junior Noob Kaique Eidi Ou AG Poderoso Donut Melhor deixar nesse texto aí Poderoso Salvei Poderoso E aí Poderoso Toma esse violento aí, valeu Pô, o cara droga blindagem na hora que eu vou atirar sem ele me ver Aí é Já começa a desconfiar, né Que isso? Ah garoto M2 Sai daqui Meu medo é esse M1 aí Olha lá Não morre nem pra mim Não é possível Errei o tiro também Brincadeira Salve pra todo mundo aí Que tá jogando Kaique Black Vegeta É nóis Ah, tá levando a nossa bandeira Vamos lá Boa Vamos tentar pegar Vamos lá Deixa eu blindar Me segura Agora eu vou focar na bandeira Faltando um minuto Com certeza dará tempo Porque aqui é mito A não ser que tenha 15 Defendendo Boa Chegou chamas Vocês viram o que aconteceu ali? Eu acho que vocês viram, né Na hora que eu atirei O cara atirou em mim Virou minha mira E acabou que eu atirei na parede É galera É isso aí Enfim Isso é porque eu desativei o modo 5 anos de curso Nessa batalha aqui Vocês estão ligados, né Desativei Tem que economizar um pouco Certo Vamos jogar mais uma Porque já tá acabando E na próxima batalha Olha só Na próxima batalha Ativarei O modo 5 anos de curso Pode deixar Desisto É brincadeira Não é possível Um negócio desse Vocês viram aquilo ali? Não tem muito o que falar, não Estamos 4 barra 5 Achei que estaríamos bem pior Mas Ainda estamos Entre os melhores Na DP pelo menos Ou não Se bem que Tem um cara ali que é muito bom, né Salve aí Pre Pregonte Não sei como é que fala Pregox Bom, acabou galera É porque eu desativei o modo 5 anos Vocês sabem, né Na próxima agora Ativarei Ó, já até entrou O jogo até já viu que Eu vou mitar Entendeu? Já deixou eu Do jeito ali Pra mitar mesmo Tem que mitar do jeito certo Se o jogo deixar Se eu entrar na batalha Tem como eu Entendeu? Pô, mesmo batalha É brincadeira Ó O modo 5 anos de curso Tá ativado Ninguém pode Salve aí Darkness Tanker Vamos com calma 5 anos A gente vem aqui, ó Deixa uma minazinha Modo 5 anos é o que? Modo de estratégia Pô, o cara tá naquela patente Usando em viséria E tá de brincadeira Sabia que é contra as regras, pessoal? Sabiam? É, rapaz Você está prejudicando Seu time, é Cisop Falou isso pra mim Quando eu tava jogando E na minha principal, né Na época eu só tinha M2 E ele reclamou Que eu só tinha M2 E falando que eu tava Contra as regras Aí eu falei com ele Mas eu só tenho M2 Eu tenho M3 Na época que eu não sabia Que eu não sabia Como é que fala? Gerenciar meus cristais, né Salve, Junior Noob Bom, olha quem tá no meu time aqui, ó Não precisa nem ativar Os 5 anos de curso, não Melhor combinação do jogo Toma aí, valeu Pronto Lá em cima, errei Peraí Peraí que eu tô Tô acostumando aqui Aí, viu? Ele errou Por quê? Porque os 5 anos de curso Serve também como uma proteção Uma camada de proteção Sabe? Onde os tiros Ao invés de bater em mim Eles desviam Antes de chegar em mim Como vocês viram ali A demonstração, né? Ó Ele não vai me acertar Porque ele tá largado Pegou a MZ lá Porque a presa é mais fácil, né? 3 barra 0 5 anos de curso ativado Tô aqui de botuca Também tô na covardia, né? Brincadeira Foi dormir Boa Salve pra todo mundo É o Cal Cal Fidute Cal Fidute Aí sim, mano Esse nome é maneiro Salvei Cal Fidute Junior Noob Darkness Mais alguém? Não Só isso mesmo Salvei Ó 5 anos Nossa Eu não tenho muito o que falar, não Volta o vídeo aí E vê o que eu fiz aí Eu não sei porque eu tô me Estou impressionado Já que eu tô com 5 anos de curso ativado Isso aí Normalzão pra mim O que é isso aqui? Não, lagou Não, aí não pode Não valeu Vocês viram que lagou O cara tava na parede Daqui a pouco ele não tava mais Ele vira ali aquele kill, né galera? Vocês viram? Enfim, galera Por isso que eu não posso usar toda hora, entendeu? Não era nem pra eu estar usando aqui Já que o meu time tá indo bem demais Isso não gasta Não posso deixar gastar assim Tem que gastar na hora que o time precisa O time tá com o dobro Ih, rapaz Ferrou Vamos correr Vamos correr Isso aqui não é bom não Tchau Eu já vou me esconder aqui, ó De botuca O modo 5 anos de curso também vem com Uma DLC de covardia É Se ativa o 5 anos de curso E você pode comprar DLC DLC de nome covardia Toma aí, mano Ferrou que eu vou morrer Ah, droguei vida, garoto Aí não, olha lá Olha lá Nem tô vendo ele Ele tá com a pintura Preta e branca Na verdade, não tá nem pra ver direito Nesse mapa Eu também tô na covardia, né Tô de branco nesse mapa aqui Se eu ficar aqui nesse mato aqui, ó Atirando lá, ó Ninguém sabe de onde é que tá vindo Ninguém De botuca Vamos acelerar Deixou uma mina aqui Opa Opa Opa, vai ser só um no cantinho É, errei Deixa eu virar pra cá Toma esse violento Vai pegar o cara não, tá maluco? Meu time, rapaz Se bem que ele matou, né Boa Levamos ele ali Acertar ali o cara com a blindagem Que isso aqui? Olha o Kimbo Kimbonito a sua roupa Foi mal Eu não aguentei O nome dele é Kimbo Eu falei Kimbonito a sua roupa Vocês entenderam, né? Entenderam aí a A referência Muita referência Meus vídeos tem referência demais A própria palavra referência É uma referência Nossa, Deus Toma esse violento Ih, rapaz Viu? Mais uma referência Referência ao Fred Ih, rapaz É muito, galera Você tem que ir aprender ainda Os 5 anos É difícil Me ajuda aí, mano Me ajuda aí Olha na parede É, nem precisou Tô ferrado Sai Toma esse violento Toma mais um Morri É, morri Ali vocês viram que Não dava Viu 2 contra 1 Ainda tentei dar um dano Mas Ficou complicado Deixa eu pegar ali a blindagem Vou deixar uma mina 11 barra 3 Só foi eu ativar, mano Só foi eu ativar o modo Enfim O pessoal ainda não acredita Às vezes não acredita Mas a maioria aí já tá Percebendo que realmente é real Toma aqui 1.200 de dano 1.400 Toma esse violento Vem não Me ajuda aí Elétrico Opa Vai tombar Vai tombar Não tombou Ah, ia tombar Ó 5 anos É muito fácil Lá em cima É, não pegou Bom, vamos lá Vamos à Estrategia Aí também vem A outra DLC Que é a Estrategia É, rapaz Vem a Covardia e a Estrategia Você comprando aí 5 anos de curso Vem a Estrategia E a Covardia Pra você De presente Tá igual o Mestre do Capitalismo Lá do Do Nando Moura Onde você compra o Mestre do Capitalismo E ganha umas outras lá Ó Enfim Bom Três minutos Vamos pegar aqui A velocidade Salvei Calfidute Esse nome é muito legal Calfidute Fidute Black Hosp Eu nem li o final Opa Eu caiu na mina ali O pessoal fala Quer dizer Eu mesmo falo É No curso No 5 anos de curso Também vem outro DLC Que é anti-mina É, rapaz Você Só pisa na mina Quando você quiser É isso aí que acontece Entendeu Deixa eu vir pra cá Vamos descer Opa Ó Você viu Aquilo ali eu não sei o que aconteceu Tomei do shaft Já nesse curso de 5 anos Não tem anti-shaft Que é muito difícil Ainda não aprendi Não aprendi Olha lá Eu vi um lá já Tá lá Ó Ó De butuca no mato Tomou mais um Nossa É muito Muito ano de curso mesmo Não é possível Esse cara Deixou uma mina Aí ó Ó Ó O espírito do massacre Tá pegando todos os mapas Vocês viram ali Onde é que eu bati Pode voltar o vídeo aí Que vocês vão ver Eu bati no nada Isso não é coisa de normal não galera O massacre Tá pegando todo mundo mesmo Daqui a pouco Vai ser Todos serão um massacre só Opa Normal 5 anos Não tem o porquê De eu Me impressionar Já que é 5 anos Se derrubar a destruição Mata Se não derrubar a destruição Não mata Amigão Salve aí Kalf Duty Black Cosp Cosp Todo errado Pega o cara lá em cima Os caras entram na frente É brincadeira Tanque de guerra 1, 2, 3, 4, 5, 6 Opa Boa Isso aí time Bom Acho que é de boa Fizeram só 43 kills É muito difícil Um time vencer O meu time Quando eu utilizo Dos 5 anos De curso Muito difícil O pessoal sabe Como é que é Principalmente Quem já me enfrentou Nesse modo aí É só ativar O modo dos 5 anos Que Eu já carrego Metade do time Quando eu não ativo O modo dos 5 anos Eu sou carregado Pela metade do time É assim que funciona Salve pra todo mundo aí Que jogou Principalmente o Kalf Duty Que ficou dois barraquinhos Né Kalf Duty É Black Cosp Bom galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Jogando mais um pouco Certo De trovão Vocês viram que os 5 anos De curso Ele precisa ser ativado Não pode Ser utilizado de uma vez Pode sobrecarregar É rapaz Difícil Bom Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí